Música Desde há 3 anos que a Associação de Estudantes decide realizar o evento Down School com a ajuda de alguns praticantes desta modalidade. Eu, como o recente presidente da Associação, decidi mais uma vez promover este evento e estamos aqui para que tudo corra bem dentro da normalidade. Música Gosta da Associação de Estudantes e na sequência de uma atividade que já vem sendo desenvolvida pelos alunos aos quais nós estamos sempre disponíveis e abertos. E é a terceira vez que se realiza um Down School e cá estão eles hoje com as bicicletas e com as coisas montadas prontas para ver se não caem. Música 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 Música